Fala galera, olha o resultado da armadilha. É como eu sempre digo pra vocês galera, dessa vez eu bobiei, eu quis testar, mesmo sabendo que poderia acontecer, eu quis testar e deu errado, como eu imaginei. Ontem no vídeo eu mostrei pra vocês se tinha formigo, aí nesse exato momento tem um monte de formiga trabalhando. E mesmo assim eu quis armar usando a corda chamativa e corda de seda normal. Pensei, não, às vezes eu dou sorte, como tem muito material aqui, as formigas não vão dar bola pra corda. Não deu outra, ela arrebentou a corda do laço. E eu nem camuflei galera, eu resolvi nem camuflar também, porque tá tão, tá vindo tanto bicho aqui que eu pensei, pô, não vou nem camuflar, vou deixar desse jeito. Arrebentou tudo, ela arrebenta tudo a corda e fica roendo a corda. É incrível, é um animal muito zé ruela. Mas o rapaz disse pra mim que aqui é cheio de formiga mesmo, vai ter que jogar um veneno pra matar essas formigas. E eu vou usar o cabo de aço, porque usando essa corda de seda aqui não adianta. Em vários vídeos, quase todos os vídeos, eu sempre digo isso pra vocês, pra vocês não usarem essa corda de seda. Use corda de aço, se você conseguir achar uma corda de aço bem maleável. Em alguns lugares ainda dá certo usar essa de seda, mas é pouquíssimos lugares. É lugar que não tem formiga, que você tem possibilidade de ter certeza que é só um tipo de animal, um animal um pouco menor que você tem a possibilidade de pegar com esse tipo de corda. Então aqui, nesse local aqui, já descartei. Com corda não tem como. Foi um teste que eu fiz e deu certo. Não adianta ir com corda não, certo? E é isso aí. Só pra mostrar pra vocês o que virou da armadilha. Como eu disse no outro vídeo, eu vou montar várias armadilhas aqui ainda, certo? Pra fazer um conteúdo bem bacana pra vocês aqui. Eu tenho certeza que vai pegar alguma coisa bem interessante, vai dar um conteúdo muito legal pra vocês aqui, certo? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de eu mostrar o resultado, o que aconteceu. Isso aqui já era esperado, certo? Eu já fiz sabendo o que ia acontecer. Por isso que eu nem camuflei, nem fiz nada. Eu já fiz pra testar mesmo, pra ter certeza de que as formigas iam atentar. E atentaram mesmo. E a gente vai jogar uns veneno aqui, de matar formigas pra elas carregar, né? Pra elas morrerem. E vamos usar cabo de aço, certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E falou galera, até mais!